O louco nasce na entrada do verão Tem a saudade se arranjando no peito Deixa a pessoa que o jeito que não pode se cegar O coração é o dono do assunto E o pensamento encogido sem ter um jeito de nadar O coração tem tudo peito no cabo Quem tem amor é quem sabe o que é flor do verão O louco nasce na entrada do verão Não tem buraco aí no chão, porque não pode fingar Tem muita gente parecida com o fulor Perder o primeiro amor, gente assim não sabe amar Tem a saudade se arranjando no peito Deixa a pessoa que o jeito que não pode se cegar O coração é o dono do assunto E o pensamento encogido sem ter um jeito de nadar De tardezinha quando o sol vai se escondendo E a noite vem trazendo aquela recordação O coração dentro do peito no cabo Quem tem amor é quem sabe o que é flor do verão E a noite vem trazendo uma coisa que não pode se escondendo E a noite vem trazendo uma coisa que não pode se escondendo Obrigado.